Boa noite, grande Tontão, irmão do grande irmão Paulo Ferreiro, você que está aí hoje no Rio de Janeiro, completando, Deus abençoe sua vida, aí eu vou deixar pra sua vida aí o Salmo 23, pra sua meditação, não é isso, irmão Paulo? É isso aí, Deus abençoe, meu Deus abençoe os homens de vida, Deus abençoe a sua família. É isso aí, Tontão, meu amigo, Deus abençoe a sua vida e a sua família nesse dia de aniversário, e continua aí seguindo o canal porque você está apertando o YouTube aí, pra dar aquela força aí, espalha aí pelo Rio de Janeiro e São Paulo aí, pra o pessoal ver o melhor da nossa terra. Valeu, Tontão, um abraço, um desfile aí, em homenagem ao seu aniversário aí, tamo junto, não é isso, irmão Paulo? É isso aí, valeu. Valeu, Tontão.